Pessoal, vou tá decorando mais um bolo aí pra vocês, tá? Hoje eu vou tá fazendo um degradê, tá? Vou tá fazendo ele todo de rosetas, cubi com M da Wilton E vou tá mostrando aí um pouquinho do degradê pra vocês, tá? De vim da cor mais escura pra mais clara Então aqui eu tô com rosa, rosa cereja da marca Mix, tá? Eu usei aqui Então eu fiz um tom escuro, né? Mais escuro Coloquei uma quantidade maior de corante E aqui eu vou começar com a primeira carreirinha aqui de rosetas, tá? Aí aqui, pessoal, terminada a primeira carreirinha Eu vou jogar aqui no bolo todo o resto que sobrou E vou acrescentar chantininho branco, tá? Pra ir clareando Eu vou fazer isso sempre, tá? A cada carreirinha que eu tá fazendo aí Então aqui, tudo que sobrou eu joguei no pote Aí no cantinho, né? Como vocês podem ver, ó E coloquei umas três colheres cheias de chantininho E eu vou mexer Pra poder fazer a segunda carreirinha E eu vou fazer assim Consequentemente, né? Aí até chegar na parte de cima, tá? Então aqui Eu pausei o vídeo, né? Pra mexer ali, pra colocar no saquinho, tá? Pra não ficar longo o vídeo E agora eu tô fazendo a segunda carreirinha Lembrando Que O chantininho, pessoal Ou o chantilly, né? Da forma que vocês forem fazer aí de cobertura Quanto mais sobrar de cobertura E quanto mais Chantininho branco vocês colocarem Mais vai clarear o tom, tá? Então aí, mais uma vez Coloquei o que sobrou Vou colocar Novamente aí O chantininho branco E vou mexer novamente E assim, pessoal Vai clareando, tá? Eu prefiro vir da cor mais escura Pra mais clara Porque a cada vez Que a gente coloca O chantininho cru, né? Ou seja Aquele chantininho Que não tem cor nenhuma Vai deixando Ele mais firme, né? Porque Se a gente tiver que acrescentar Cada vez mais Corante Ele corre o risco De perder o ponto, né? Porque quanto mais corante A gente coloca E quanto mais vai mexendo ele Mais ele pode desandar Então eu prefiro Fazer assim Do mais escuro Para o mais claro Então aqui, pessoal Vocês podem ver Que ele tá clareando, né? E aí, novamente Eu vou colocar o resto Que sobrou aí No pote E vou acrescentar Mais chantininho branco E eu vou tá fazendo isso sempre Tá, pessoal? Até cobrir O bolo Só a parte ali do meio Que eu vou fazer De uma forma só Lembrando, tá, pessoal? Mais uma vez Que quanto mais cobertura Sobrar E menos branco Vocês colocar Menos vai dar O destaque Da diferença De uma cor pra outra Tá? Então, a primeira carreirinha Que eu fiz ali Vocês vêem que sobrou Bastante até, né? E aí, eu misturei com branco Coloquei três colheres de branco Caso eu quisesse Mais claro A segunda carreirinha ali Era só eu ter Feito sobrar menos Ou colocado mais branco, tá? Então, quem vai Decidir aí A dosagem da cor, né? O tom da cor É vocês Na hora que vocês estiverem fazendo Quando vocês acrescentarem Ferem acrescentando branco Vocês vão vendo Se vai ficando Do gosto de vocês Não tem regra, tá? De quantidade Eu Tô colocando Três colheres De chantininho Cada vez que eu volto Pro pote Aí, né? Pra mexer Eu tô colocando Três colheres de chantininho Mas Isso não é regra Vocês fazem do jeito Que vocês quiserem Na hora que vocês misturarem Vocês vão vendo O tom que tá ficando Se tá do agrado De vocês E aí Vocês continuam Então, agora É a última A última cor, tá? Que eu alcancei aqui E aí, pessoal Eu terminei Vou agora Apenas colocar Alguns toppers aqui Pra finalizar Então, aqui Eu subi a câmera Um pouco Pra vocês Poderem ver Ali em cima Lembrando que O topper, pessoal É esse que tá encostado Aí no bolo Ele tá protegido Com acetato, tá? Então, sempre colhe Ele no acetato Antes de colocar No bolo Pessoal Então, aí O trabalho Tá finalizado, tá? Eu espero Que vocês tenham gostado E um abraço